Vira, vira, virou o sinal direto de São Paulo aqui pro nosso estado de Goiás. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio do Brasil, gente direto aqui da telinha da TV Goiânia Band, tá? Uma ótima terça-feira, uma terça-feira abençoada pra todos vocês aí, os nossos amigos. Vai entrando no Facebook, ó, o Goi Band também tá na área ali em cima, você vai conversando comigo, os smartphones ficam aqui, eu vou vendo a sua mensagem ao vivasso, tá? Como sempre, você já sabe, eu vou pro intervalo comercial rapidão, eu já volto e depois nós vamos direto aí até as 5 da tarde, sem interrupção alguma e com muita notícia pra você. Segura aí. Brasil Urgente, oferecimento, combate a ansiedade leve e insônia, nervo calmo e você tem 24 horas.